Faltam ver, aliás, que entrava logo no segundo grupo, infelizmente ele está com gripe e, portanto, não pode participar. Portanto, são estes os quatro pares que nos faltam ver logo após um rápido intervalo. Estamos já com imagens dos atletas que compõem o grupo 6, que é o último grupo nesta prova de pares, a primeira prova de pares. Na imagem, atleta russa. Agora a imagem do par italiano. Eles são os campeões nacionais. O ano passado ficaram no 6º lugar. Foi a primeira época em que participaram a nível sénior. Trazem aí a banda sonora do filme Anjos e Demónios. Estão juntos apenas desde 2007. Mas é curioso ver como a equipa italiana aparece com muito mais força agora nos campeonatos da Europa. Eles são, em ex-eco com a França, o 2º país com o maior número de atletas em competição. Trazem três homens, duas senhoras, dois pares e três pares de dança. Na imagem agora o par francês. Um par que também não tem sido muito constante nas suas presenças em competições internacionais. O ano passado ficou na 9ª posição. Há dois anos atrás só veio aos mundiais. E há três anos atrás ficaram na 13ª posição. Também a equipa francesa a vir com um grupo grande para esses europeus. Apenas não traz representação na prova de senhoras. Uma coisa que me admira é como é que a Itália, começando devagarinho, 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 já chega a um país com superioridade a aparecer aqui nos europeus, a nível de atletas participantes. Porque, efetivamente, a Federação Italiana fez uma grande aposta nesta modalidade. E, como tal, têm crescido, aos poucos, mas têm crescido e conquistando lugares. E, com essa conquista de lugares, outros vão sendo atribuídos nas próximas competições. Nesta altura, realmente, só a Rússia é que vem maioritariamente composta, porque trazem três elementos em todas as disciplinas, exceto nos homens, que trazem apenas dois. Já lá vão, realmente, os anos em que um país conseguia trazer a representação total em cada disciplina. Cada vez mais se misturam os resultados. Não existe já um país forte, como acontecia. E, portanto, embora a Rússia se mantenha aqui no topo, mesmo assim, este ano, a não conseguir trazer os três elementos em todas as disciplinas. Depois deles, efetivamente, a Itália e a França, aqui, muito igualados a nível de representação. Portanto, já temos mencionado ao longo destes últimos campeonatos, que, de facto, são duas federações que estão a apostar bastante na patinagem artística no gelo. Não só a nível de representação, mas a nível também de instrução de treinadores, instrução de juízes, a presença de atletas em muitos workshops. E, qualquer dia, vem também a Espanha, não tarda, porque já...